Música A EMATER comemora 10 anos das unidades de cooperativismo e nós conversamos com alguns extensionistas que fizeram parte desde o início desse trabalho na instituição. Vamos saber como foi o início das atividades e os desafios daquela época. Confira. Dia 25 de agosto de 2011 foram contratados os primeiros extensionistas para trabalhar nas unidades de cooperativismo da EMATER. Antes os extensionistas trabalhavam com as cooperativas, mas depois houve uma demanda maior do Estado para que houvessem essas unidades de cooperativismo dentro da extensão rural, dentro da EMATER. Na realidade foi através do programa de extensão cooperativo que iniciou em 2011 em novembro de 2011, na realidade as unidades já estavam constituídas, cinco unidades constituídas a partir de agosto, se preparando para dar início então a esse trabalho de extensão nas cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Então em 2012 nós ampliamos para sete unidades de cooperativismo em locais estratégicos dentro do nosso Estado com profissionais de diversas áreas. Eu sou administradora, temos colegas, contadores, sociólogos, economistas, advogados, trabalhando nessas unidades em prol do desenvolvimento do cooperativismo gaúcho, que já é uma tradição no Estado, e que veio justamente a somar para a nossa missão, para atingir a nossa missão de desenvolvimento rural dentro do Estado do Rio Grande do Sul através da extensão. Na realidade foi um aprendizado para nós enquanto profissionais e esse conhecimento foi multiplicado para as cooperativas e também para os nossos colegas. A EMATER assinou um termo com a OCERGS e através desse termo foi instituído um programa de pós-graduação no qual houve a qualificação desses profissionais. Foram 35 profissionais capacitados. Nós conseguimos, então, ir até as cooperativas com o conhecimento já adquirido, multiplicando esses conhecimentos com as cooperativas através da educação cooperativista, que é um dos princípios do cooperativismo. E trabalhamos isso também com os nossos colegas através dos escritórios municipais. Hoje são trabalhados 144 cooperativas em todo o Estado do Rio Grande do Sul através dos nossos colegas e dos escritórios municipais também. Continuamos com as sete unidades de cooperativismo que existem, né? Uma em Porto Alegre, outra em Pelotas, em Santa Cruz, Frederico, Westphalen, Erechim, Ijuí e Santa Rosa. Então, são as sete unidades de cooperativismo trabalhando com os nossos profissionais que estão bem capacitados para multiplicar, então, esse conhecimento e fortalecerem a economia do Estado. Chegamos aos dez anos das unidades de cooperativismo. Nesse período, tivemos momentos desafiadores, quando na formação das unidades de cooperativismo, onde todas as equipes, mais a direção da EMATER, participaram da construção, fizemos juntos a construção de como seria o método de trabalho, as ferramentas que a gente ia usar. Outro desafio para nós e para a própria EMATER era trabalhar com pessoa jurídica. Até então, a EMATER sempre trabalhou com pessoa física, né? E também chegarmos nas cooperativas com uma proposta de gestão para trabalhar com eles e fazer o convencimento do quão importante é a gestão para uma cooperativa. Acompanhamos várias durante esse período e pudemos ver o quanto tantos gestores, como a instituição cooperativa, evoluiu nesse processo durante esse tempo, né? Para nós, técnicos e institucionistas, é muito gratificante ver que várias cooperativas conseguem hoje ver na gestão um avanço, ver o quão é importante uma gestão bem feita, planejada, porque trabalhamos com planejamento em conjunto com a direção das cooperativas. Então, eles veem esse resultado e resultado muito vantajoso, tanto social como econômico, para as cooperativas. Para nós é muito importante isso. A Unidade de Cooperativismo da EMATER, Regional Clínico Vesparem, atende as cooperativas desde 2012, levando a essas cooperativas, atendidas pelo Programa de Extensão Cooperativa, um atendimento periódico e contínuo, ajudando na parte administrativa, na parte contábil, na parte documental. A partir desse acompanhamento periódico, vários avanços foram conseguidos por essas cooperativas, como uma melhor dinâmica para acessar o mercado institucional. Hoje, temos várias cooperativas trabalhando quase que 100% comercializando para o mercado institucional, através do PNA e do PA, temos também as cooperativas acessando outros mercados, o mercado convencional, com aumento significativo de faturamento ano após ano. Isso demonstra a importância que o trabalho das unidades de cooperativismo tem em realizar um acompanhamento na parte gerencial, na parte organizacional das cooperativas. Nos últimos anos também, a gente percebeu aqui na região uma procura maior por parte dos escritórios municipais, por demanda dos municípios, a criação de associações para trabalhar temas específicos relacionados ao dia a dia da atividade rural. Isso é fruto realmente de que as pessoas estão entendendo a importância do trabalho cooperado, do trabalho integrado, de unir forças para alcançar, de forma conjunta, melhores resultados. Um ponto também que a gente pode destacar, que foi a partir do trabalho da nossa unidade de cooperativismo aqui em Frederico Westphalen, foi a constituição do Fórum Regional do Cooperativismo. Fórum esse que congrega todas as cooperativas e todos os ramos da nossa região, dos nossos 42 municípios que fazem parte do nosso regional e o Martério Frederico, que discutem juntas alternativas para dinamizar cada vez mais o cooperativismo. Inclusive fazendo ações conjuntas para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo. Essa é uma política pública muito importante para o fortalecimento do cooperativismo, do aço de ativismo a nível de Estado. E falando em cooperativismo, o diretor do Departamento de Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Obiratã Rodrigues e Silva, realizou um roteiro de visitas no Rio Grande do Sul. O objetivo foi conhecer de perto o trabalho das cooperativas gaúchas e ouvir os associados. Na região noroeste, o diretor do Departamento de Cooperativismo visitou unidades de negócios da COPEAGRE, a cooperativa de pequenos agropecuaristas de Ibirubá. Obiratã Rodrigues e Silva conheceu a unidade de grãos da cooperativa, a unidade de ovos coloniais e a fábrica de ração da COPEAGRE. No centro da cidade, na feira do produtor, ele conversou com agricultores associados à COPEAGRE e chegou a comprar alguns produtos. Nesse momento, onde as empresas, as cooperativas e a agricultura, principalmente a questão da agricultura familiar, onde ela tem que se reinventar, digamos assim, não tem como andar sozinho. Então, tem que se abraçar, tem que se dar as mãos, porque as cooperativas hoje, elas significam muito para o Estado do Rio Grande do Sul. Fundada há 21 anos, atualmente a COPEAGRE recebe assessoramento da unidade de cooperativismo da EMATER, com sede em Ijuí, e da equipe municipal da EMATER. Estamos em torno de 1.300 cooperados na nossa estrutura organizacional. Hoje, nós temos seis unidades de negócio, os grãos, a agropecuária, o leite, a ração, os ovos coloniais e as cadeias curtas, que fazem o dia a dia da cooperativa e que são através dessas unidades de negócio que nós atendemos as necessidades dos nossos cooperados. E veja a seguir, o trabalho de proteção das nascentes no meio rural ajuda a garantir água em tempos de estiagem. Nós já voltamos. Música Música Música